Paré, olha só o Peters, bola aqui no Schmidt, olha o Chaplin passando ali, pega de primeira a x*** Ih, olha os cara, colocaram a bola errada o podô Fala galera, aqui é o Brunelis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E estamos de volta aqui com a nossa série de modo carreira treinador com o Vertebra Man 2 Atualmente estamos na Bundesliga, chegamos à elite do futebol Gosta dessa série já sabe, deixa um like aí no começo do episódio pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal É novo, se inscreve aí, ativa o sininho, não perde mais nenhum vídeo Inscrito antigo também ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos aí, você tá vacilando, então não perde, demorou? Li os comentários rapaziada, adicionei diversos jogadores aqui na central de transferências né Mas a maioria dos relatórios tudo apareceu lá, 30 a mais dias, então vai demorar pra caramba O que é que eu vou fazer nesse episódio? Vou jogar aqui a pré-temporada, vou mostrar somente os gols pra vocês É certeza que a gente vai ter 3 jogos, pode ser que tenhamos 4 ou 5 caso a gente avance para a semi e final Então a gente vai enfrentar o Chaves de Portugal, o Rostov, acho que é da Rússia E o Mets da França, acho que é isso, esses são os países dos times, beleza? E aí a gente basicamente já fecha esse mês de julho e fica aqui com agosto pra negociar no próximo episódio E aí no episódio seguinte a gente já tem setembro aí, que vai ser o início da Bundesliga né Enfim, só pedreira pela frente hein galera, vai começar os jogos contra os times grandes e vai ser só pancada Enfim, vamos avançar aqui o calendário, chegando alguma coisa eu mostro aí pra vocês, beleza? Ó, recebemos a primeira proposta pelo Jacobissen rapaziada, ou como vocês me disseram como se pronuncia, Jacobissen Vamos ver, 1 milhão e meio, hum, olha só hein rapaziada, querem pagar 1 milhão e meio no nosso lateral O nosso meio aqui é lateral, e esse dinheiro a gente pode investir num lateral melhor Será que é arriscado eu pedir 2 milhões galera? Bom, vou negociar e pedir 2 milhões E eles não aceitaram rapaziada diminuir por nada, eu pedi 2 milhões, 1 e 800, 1 e 700, 1 e 600, 1 e 550 Mas eles ficaram relutantes no 1 e 500, porém eles adicionaram aqui ó, dá pra mostrar pra vocês Uma cláusula de venda de 10% Toda vez que eu tipo, eu mandava 10 milhões, eles me ofereciam 1 e 500 com 2% Aí eu pedi mais, aí chegou uma hora que eles ofereceram 1 e 500 com 10% E aí eu aceitei, beleza? Então caso o Jacobissen saia do time, vai entrar mais ou menos 1 milhão aqui pra gente E uma futura venda dele a gente ganha 10% né, então beleza E olha aí, o Cardenas pedindo pra jogar hein molecada Bom, vamos lá estrear na pré-temporada, a gente vai jogar o primeiro jogo aqui contra o Chaves de Portugal Vamos ir com o uniforme verde, será que esse time não é licenciado mano? Porque acho que o escudo é, mas o uniforme é bem zoado hein Enfim, vamos lá pro jogo com esse time aqui mesmo, estrear o nosso novo time titular entre aspas Ainda preciso reforçar as minhas laterais né, esquerda e direita Rapaziada, desse cláusula aqui mano, ele, hum, acho que dá pra gente dar um improvisovski nele aqui na direita hein mano Eu acho que dá pra dar um improvisovski, deixa eu ver aqui, cláus, ó ele é bom rapaziada Ele tem um pouco menos de combatividade, porém tem mais frieza, tem pouca interceptação Tem uma boa visão, aceleração então melhora ainda, agilidade, equilíbrio Eu vou usar aqui então, eu vou testar o cláusula na lateral direita rapaziada Vai que né, e aqui na esquerda não tem quem testar né Ou vocês falaram pra colocar overlat na esquerda Mas rapaziada, ele tem, pô, quanto de aceleração? 48, ele nunca vai pegar um marcador né Enfim, vou testar, na verdade eu vou testar ele no segundo tempo, beleza? No segundo tempo eu testo ele ali na lateral direita Mas ó, o Cardenas e o Podolski estão aqui no banco Vou colocar esse Smith aqui rapaziada, porque eu quero testar ele Tem mais alguém da base? Vou colocar o Silveira também pra testar Podolski, você joga a próxima partida Beleza? Quero testar alguns desses jogadores aqui galera E deixa eu colocar aqui o Lang Beleza? Então vamos lá pra partida contra o Chaves, vamos lá Bom, vamos lá, realmente é o Chaves de Portugal rapaziada No Orange Velodrome Enfim, eu vou mostrar somente os gols pra vocês Caso tenha, então vamos lá pro jogo Chaplin Olha a bolaça aqui No mané Opa, pênalti Nossa, ainda machucaram o menino mané hein rapaziada Mas foi pênalti, foi querer segurar a bola ali pra dar o passe pro Conor E olha lá, ih rapaz, o maluco derrubou nós Então vamos lá, quem é o melhor batedor de pênalti aqui velho? Realmente é o Chaplin com 61 né Então vamos lá Conor Chaplin partiu Bateu Tá lá Gol Do Werder Bremen 2 Conor Chaplin E o primeiro gol da temporada É dele rapaziada Atacante Olha o Sócrates mano Que top ter um jogador com a face licenciada no clube galera Acho que o Sócrates é o primeiro Acho que o Podolski também tem a face licenciada Mas enfim, o Sócrates Veio, assumiu a faixa E a camisa 25, a camisa que ele usava no Borussia Beleza? Eu ia dar a 5 pra ele Mas a 5 se eu não me engano está em uso Tá com o Gutsy né Então eu vou deixar ele com a 25 mesmo E é isso aí 1x0 pro Werder Bremen Paré Olha só Peters Bola aqui no Schmidt Olha o Chaplin passando ali Pega de primeira Chaplin Que golaço Que isso Schmidt, dá um abraço aqui parceiro Que passe E que golaço rapaziada A gente começando muito bem a temporada Olha o passo do Schmidt E o Chaplin de direita hein Nossa, eu queria que ele pegasse de canhota né Tipo um voleio ali Virasse o corpo Mas não, ele pegou de prima De direita 2x0 pro Werder Bremen E o Chaplin vai se destacando hein rapaziada Esse é um cara que eu não vendo hein Boa Chaplin Vai Cardenas Voltando de lesão agora Cardenas Recebeu Cara a cara Cardenas Bateu Tá lá Ah vem aqui Chaplin Dá um abraço aqui meu parceiro Voltando de lesão No primeiro toque na bola dele Cara a cara com o perigo Ele não se intimida 3x0 Werder Bremen Cardenas voltando aí A fazer gols né rapaziada Voltando Primeiro jogo da temporada Ele já tem um gol Então ó Tem mais gols que muita gente aqui no time É isso aí Fim de papo A gente vence a primeira na temporada Por 3x0 Dois gols do menino Chaplin E um gol do Cardenas Que voltou de lesão né Já voltou marcando gols Estatísticas aí rapaziada A gente foi bem melhor na partida Man of the match ficou aí Com o Chaplin Estracostia teve uma boa nota Sócrates fez uma partida impecável Desarmou até bomba Enfim galera E eu fiz todas as substituições No jogo Beleza Então acho que é basicamente Isso aí E olha só O Jacome sim foi vendido Por 1 milhão e meio A gente recebeu 1 milhão O Cardenas agradecendo por jogar E a gente recebeu uma oferta Pelo Mbon De 1 em 200 E uma pelo Plogman De 13 milhões do Stuttgar Galera Eu sabia que eu não precisava Colocar ele pra vender Que eu ia receber propostas Eu tinha certeza galera Absoluta Bom eu vou dar uma treinada Aqui nos jogadores galera Por enquanto eu vou dar uma focada A mais aqui no Silveira Beleza E no Smith também Show de bola Ou não É vou dar uma focada neles aqui Acho que vale a pena O desenvolvimento desses jovens Tá ok Então ó Silveira já subiu pra 65 Vamos começar aqui pelo mais baratinho O Mbon rapaziada Ele tem 19 anos 66 de overall Com as chegadas de Peters E também do Barreiro Ele perdeu muito Muito espaço E a gente pode pedir até 1.350 Eu vou negociar E quero 1.500 E é isso aí Eles aceitaram pagar 1 milhão e meio Rapaziada Então é basicamente Mais 1 milhão aí Garantido Olha ali A camisa do Sócrates Já estampa as nossas paredes Bom rapaziada A proposta aqui pelo Plogman É de 13 milhões Eu posso pedir até 21.600 Obviamente eles não vão me pagar Esses 21.600 Então vamos negociar Eu acho que eu vou pedir Esses 21.600 Eles vão me ofertar Provavelmente uns 15 Acho que dá pra chegar Uns 18.17 Então vamos pedir aqui 21.600 Que é o que o meu Olheiro disse Que eu posso pedir E eles me ofertam 13.400 Galera Pouca coisa hein Pouca coisa demais Ó Vamos fechar em 17.5 Pra me receber pelo menos Mais de 10 milhões Mais 15.100 Galera Então 16.200 Vamos fechar 16.200 Acho que é um valor bacana Eles aceitaram Então Plogman Agradeço demais Tudo que você fez Nas duas últimas temporadas Mas Em prol do clube O Plogman Teve que ser vendido Pra gente reforçar Nossas laterais Acho que desses 16.200 Que a gente pediu A gente vai receber uns 12.13 milhões Já dá pra contratar Bons jogadores Mais um milhão Aqui do Plogman Do Embon A gente Já vai somar Uma boa grana Fora que Nós já estamos Com quanto Aqui A gente já está Com 5 milhões Então Com certeza A gente vai conseguir Fazer boas contratações Galera E sim O plano De trazer o Estracocha Pro elenco Foi justamente Vender o Plogman Pra ficar com o Estracocha E o Peters No elenco Beleza Então foi tudo Pensado aqui Beleza Porque a primeira divisão Não é brincadeira não Bom Partida agora Contra o Rostov Da Rússia Rapaziada Tivemos aí o Bayer Contratando o John Bronx Beleza Aqui as contratações Mais caras E as mais recentes Caraca Eu estava observando O Zinchenko Pra contratar Pra lateral esquerda Galera Meu Deus Olha Ele acabou de ser Contratado Vocês me indicaram Ele Eu ia contratar ele Pra ser lateral esquerda E ó 5 milhões A gente teria Essa grana aqui Vamos ver É a gente teria Não sei quanto Que é o salário dele Deixa eu dar uma olhada Aqui Caramba Rapaziada Eu sinceramente Não acredito Não dá pra ver O salário dele aqui Vou pedir pra observar Novamente Nem sei porque Não estava observando Mas caraca Eu ia contratar ele Mas enfim Vida que segue Vamos pra partida Contra o Rostov Aqui da Rússia Jogo Válido Pela segunda rodada Da pré-temporada Me desculpem Vamos lá Para a partida Rapaziada Vou dar uma mexida Aqui boa No elenco Beleza Eu vou tirar o Stracocha A despedida do Plogman Ele joga essa partida Aqui na lateral esquerda Eu vou colocar O Nikita Acho que ele jogou bem Aqui na lateral esquerda E na direita Eu falei que ia testar o Klaus Naquele jogo Esqueci Eu coloquei o Klaus Ali na ponta Na zaga Eu vou dar uma chance Para o Verlat Iniciar Beleza O Sócrates Eu vou manter Aqui no meio Vou tirar o Peters Vou colocar o The Witch Para jogar Acho que é justo E quem mais vai jogar Vou colocar o Barry Aqui mesmo E aqui de meio Atacante Que vem a questão Vou colocar o Podolski Não vou colocar o Podolski Armando De atacante Vou colocar ele Armando o jogo Aqui na esquerda Eu vou dar uma chance Para o Rossi De atacante Vem o Cardenas E na ponta direita A gente não tem substituto Então é bom Contratar um ponta direita Também Galera O que eu vou fazer É o seguinte Vamos fazer a despedida Do Embon Também Acho justo Então eu vou colocar Ele aqui No banco Ele vai iniciar Como titular Aqui Beleza galera Joga os primeiros 45 Só para ele fazer A despedida dele Do elenco Também O Sócrates É o único Que eu vou manter Porque ele é o capitão E ele está jogando muito Ele e o Chape Esses dois aí A gente mantém Show de bola Cadê o Cardenas O Cardenas está de titular Quem não jogou Ainda nessa pré-temporada Foi o Bektik Vou colocar ele aqui No banco O Café Não sei se jogou Enfim galera Estou enrolando demais Aqui nesse inicio A gente vai jogar No Parque dos Príncipes Aí é show Vamos para a partida Bom vamos lá Parque dos Príncipes Rostov e Werder Bremen Rússia e Alemanha Rola a bola Está valendo O time bem modificado Despedida do Embon E também joga a bola Lá para trás E despedida do meu menino Plogman Que enfim Jogou muito Mas o legado dele Será honrado Aqui Opa No Werder Bremen Galera Provavelmente eu dou a camisa Um para o Peters Sei lá Vamos ver Mas é isso Em prol do Werder Bremen A gente precisa fazer Essas vendas Ok Vamos lá Bola rolando O jogo valendo Para cima deles Bowen Vem chegando Olha só Plogman Aí deu ruim Esse moleque Que tem a real face O Bowen É para ser observado Porque são 23 minutos Desse moleque Me infernizando No jogo Eu não consigo Marcar ele Nem ferrando E aí o Plogman Vai se despedindo Com esse frangaço Aí né Rapaziada Olha só O moleque veio Chutou forte Bowen Do Rostov Beleza Acho que eu vou dar Uma observada Nele aí né Rapaziada Por que não né Ih Olha os caras Colocaram a bola Errada O Podolski Que golaço Que isso Rapaz Ele deu A bola No pé do cara Mano Que isso Podolski Zarovski Que golaço Mano Ele Literalmente Deu a bola No pé Do Podolski Rapaziada Olha só Podolski ali De boa Pegou a bola E aí ó De fora da área E de cobertura Que que isso Rapaziada É aquele velho ditado Panela velha Que faz comida boa E olha o golaço Do Podolski Irmão Vamos ver por todos os ângulos Olha ele olhando a bola Rapaziada Podolski ali Vai 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 Olha que a bola entrou Aí ele saiu Comemorando É Saiu agora Mas não deu pra ver Vai que golaço A gente empata a partida Com Podolski Olha só A bola na área Cacete Mano Aí já era A gente não podia perder Essa partida Galera Porque eu queria passar Em primeiro Do grupo Do grupo mano Dois a um pros caras No último lance Praticamente de partida É acabou Realmente foi o último lance De partida O gol deles E a gente perde Mano Agora fica uma coisa Complicada né A gente jogou bem Inclusive Podolski Podolski foi o melhor Em campo Pelo nosso lado E o melhor em campo Dele Foi o Cazeres Derrota do Ida É galera E aquele Bowen Lá Eu não vou poder contratar Porque além da gente Não ter espaço Pra observar ele Ele acabou de chegar Por 6 milhões Do Hull City O inglês aí Bowen Então ele fica Pra uma próxima Oportunidade aí Beleza E é isso aí galera O Plugman Foi vendido Por 16 e 200 A gente vai receber 12 milhões Já recebeu né 12 milhões de euros E agora a gente tem aqui 5 milhões só Mano E o dinheiro Vai demorar pra cair um pouco Será Enfim Vamos esperar né E olha aí Recebemos uma oferta Pelo Barry Pelo Bulbacar Barry rapaziada Hum Uma oferta Interessantíssima E olha só O que a gente pode fazer Galera Eu A gente pode vender O Barry Ó 4,4 Eu quero vender ele Por no mínimo Um valor que eu receba 3 e 200 de volta Porque ó Deixa eu mostrar aqui Pra vocês O que eu quero fazer Com 3 milhões e 200 Eu pago a multa recisória Do Woodburn Rapaziada Aqui vale 3 e 200 Então a gente pega Um valor próximo De 3 e 200 E aí eu já pago A multa recisória Do Ben Woodburn O que é que vocês acham Eu acho que eu vou fazer Exatamente isso Porque dinheiro A gente vai ter E galera Eu pedi aqui 2 e 900 Eles não aceitam Então eu vou vender Aqui o Barry E vou investir Do meu bolso mesmo Entre aspas Pra contratar o Woodburn Então se o Barry For vendido A gente paga A multa recisória Do Woodburn Juntamente ao Liverpool E traz o garoto Pra cá Porque galera A gente ainda tem Que vender o Mbon Aqui na venda dele A gente vai receber Mais ou menos 1 milhão E vendendo o Barry Aqui a gente deve Receber uns 2 e 300 2 e 200 Então acho que Vendendo esses dois Eu tenho que vender Os dois Eu consigo trazer aí O Woodburn Aqui pro nosso elenco E aí Pô Vai fechar um elenco maneiro É galera E o Mbon Não aceitou Sair do time Filho da mãe Caraca O Rossi quer jogar De novo E a gente tem Partida agora Contra o Mets Acho que um empate Garante a gente Na próxima fase Então vamos lá Pro jogo Contra o Mets A gente vai De verde Eles vão De branco Show de bola É isso aí Vamos conferir aqui O time rapaziada Eu vou só tirar O The Witcher Daqui né Porque não tem como Vou colocar o Smith Acho que ele pode ser Um bom lateral Aqui por enquanto Acho que é só isso mesmo Galera Por enquanto Vou tirar o Barry Aqui Vou colocar o Rossi No banco Ele pediu pra jogar Vou deixar o Silveira Aqui pra entrar Também E vou colocar o Peters A gente vai usar Os três goleiros Nessa pré-temporada Então tudo certo Parque dos Príncipes Mais uma vez Vamos pro jogo Vamos lá então Parque dos Príncipes Werder Bremen E Mets Galera Rola a bola Tá valendo O último jogo Aqui da fase De grupos Da pré-temporada E nós temos Um grande risco De não se classificar Né mano Não quero passar esse vexame Aqui em rede nacional Vamos lá mano Bola rolando Já perdi a bola Mas jogo tá valendo Ih rapaz Já vi que as coisas Não vão ser muito boas Pro nosso lado aqui hoje Vamos lá Vamos Sancho Em busca da batida perfeita Sancho Bola na área Chaplin Que isso rapaz O mais baixinho Menino Conor Olha lá Que batida do Sancho Rapaziada E o Chaplin No meio de 3 Mano Tinha 3 Em cima dele E ele se sobressaiu E mandou pro fundo Do gol Werder Bremen 1 Mets 0 Vamos Schmidt Olha que bola Rossi Tu pediu pra jogar Parceiro Olha a bola Que ele colocou No Mané No estilo Cavani Na Copa do Mundo Tá lá A bola foi rasteiro Mas tudo bem Gol do Werder Bremen Aos 82 A gente praticamente Mata o jogo O Rossi pediu pra jogar E deu um passe Curti Curti E esse Rossi Ele é bem rápido Galera Vou colocar o Podolski Pra jogar um pouquinho E ó Mané Cara Cara Aí eu fico nessa Galera E aí Cardenas ou Mané Porque os dois São goleadores Fazem gols Enfim Eu fico naquelas É isso aí Acabou o fim de papo Vencemos por 2x0 E isso Eu não sei se na primeira posição Mas nos garante Nas semifinais Da pré-temporada Beleza galera A gente jogou melhor Aqui são as estatísticas De jogo A gente jogou muito melhor Pra falar a verdade E o Mané acabou sendo O homem do jogo Beleza E olha aí galera O Chaves ganhou do Rostov E passou em segundo E nós passamos em primeiro Então passou o Werder Bremen E o Chaves E no grupo B Passou o Nantes E o Montpellier Então a gente vai enfrentar O Montpellier Pelas semifinais Exatamente Pelo outro lado Temos Nantes E Chaves E a gente ganhou 850 mil Rapaziada Por ter avançado aí Na competição europeia Não é uma boa grana Mas acho que vai ajudar bastante Aqui o Smith Reclamando da função E o Ross Agradecendo pela chance De ter jogado E agora a gente recebeu Uma oferta Pelo meu ovo Galera Olha só Querem comprar o ovo Do Brunelli 470 mil euros Quanto que eu posso pedir Por ele Meu olheiro Quanto que você me sugere A gente pode pedir Até 800 mil Galera Hum interessante Então vou negociar E vou pedir esses 800 mil Consegui fechar a venda dele Por 700 mil euros Galera E mais 5% De cláusula de venda Então a gente tem Uma boa grana Para receber aqui Do Barry E do meu ovo Então vendendo esses dois A gente vai ter o dinheiro Para contratar O Undburn Beleza? Então é isso Vou encerrar o episódio De hoje por aqui No próximo episódio A gente joga aqui Rapaziada Contra o Montpellier E se chegar a final Também contra Jogaremos ela Beleza? Porque o episódio Já está bem longo Olha o Alisson Foi para o Arsenal Caraca Rabiou para o Milan E o Rougani Para o Barcelona Beleza? A gente está atualmente Aqui com 18 milhões Uma boa grana Então provavelmente Eu vou pagar a taxa De rescisão do Undburn Beleza galera? Aqui são a lista De jogadores Que vocês me mandaram E tal Alguns estão para serem Observados Mas acho que eu posso Pegar o Pazlack Aqui por um empréstimo Não sei Alguns jogadores Estão ainda sendo observados Beleza? Aqui tem alguns Também que são Jogadores livres Alguns zagueiros Que jogam na lateral Também estão aqui Esse Pavard Que vocês me pediram É por causa da modinha Da Copa Então pelo valor dele A gente não vai contratar Tem mais alguns Laterais esquerdos Aqui né galera Que olha Esse aqui mano 100 mil só Então deve ser mal ruim Enfim Alguns jogadores Estão aqui Esse Tio né Que vocês pedem tanto O time não vai vender Tem esse Iter O jogador acabou De se transferir O Zincenco Que era quem eu mais queria Enfim No próximo episódio A gente vê Direitinho quem contratar Mas uma coisa Que eu estou certo aqui É em pagar a multa Do Woodburn Galera Que é 3 milhões só E ele É o mesmo overall Do Barry Porém tem 19 anos E um potencial Enorme pela frente Então acho que a gente Vai acabar contratando O Woodburn Beleza? Sugestões Opiniões e dicas Aí nos comentários Porque eu vou ficando por aqui Valeu Fala Até a próxima E eu fui Molecada Tchau